Ah, e você sabe o que é consumo inconsciente? O consumo inconsciente é usar só aquilo que você precisa. Tipo, quando você for escovar os dentes, fechar a torneira. Eu queria ver a menina balançando seus cabelos Com o vento que sopra seu vestido Eu queria ver o vento que roda o catavento E a água que balança Eu queria ver suas bochechas vermelhas De vergonha por não saber usar o sol Que esquenta suas bochechas, mas que não aquece o seu chuveiro Eu queria vê-la lá, cheia de energia alternativa Da água, do sol, do vento Eu queria que o tempo Fosse lindo com a energia e com a magia do vento Da água, do sol, do vento Eu queria que o tempo Fosse lindo com a energia e com a magia do vento Eu queria ver a menina balançando seus cabelos Com o vento que sopra seu vestido Eu queria ver o vento que roda o catavento E a água, do vento, do vento, do vento E a água que balança Da água, do sol, do vento Eu queria que o tempo Fosse lindo com a energia e com a magia do vento Da água, do sol, do vento Eu queria que o tempo Fosse lindo com a energia e com a magia do vento Fosse lindo com a energia e com a energia